Foi enterrado hoje no Rio o corpo do fisioterapeuta que morreu horas depois de se casar. Ele foi atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro e está foragido. O que deveria ser o começo da vida a dois virou despedida. Bruna perdeu o marido horas depois de se casar. Hoje ela dividia a tristeza com amigos e parentes no velório de Fábio Toshiro Kikuda. No último sábado, Bruna e Fábio compartilhavam a alegria na cerimônia de casamento. Depois da cerimônia, eles deixaram as malas em um hotel no recreio Zona Oeste do Rio e desceram para a orla. Quando atravessavam a rua de mãos dadas, Fábio foi atropelado por um carro de luxo conversível e morreu no local. Testemunhas disseram à polícia que o carro passou em alta velocidade, praticando direção perigosa. Que Fábio bateu no capô e foi projetado para dentro do carro. A capota estava aberta. Os ocupantes, então, colocaram o corpo para fora do carro e fugiram. O motorista do carro foi identificado. É o influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. A polícia apreendeu o carro no mesmo bairro do acidente. Cinco mulheres que também estavam no veículo já foram ouvidas pelos investigadores. Só com a conclusão da perícia técnica feita no carro e com a análise das imagens das câmeras de segurança e das marcas do acidente no veículo, os investigadores vão poder afirmar qual era a velocidade do carro na hora do atropelamento. A justiça decretou a prisão temporária de Vitor Vieira Belarmino por homicídio culposo. Ele também está sendo investigado por omissão de socorro. Nós vamos apurar, através das circunstâncias, se esse homicídio não é culposo, mas sim doloso. Para isso, vamos apurar tanto a questão da velocidade, a forma como ele guiava seu veículo e também se houve ou não o consumo de álcool. Fábio era fisioterapeuta. Tinha 42 anos, deixa um filho de 15 e muitos amigos. Poucas pessoas têm a oportunidade de reunir todos os amigos antes de partir, que ele pode, de fato, reunir todas as pessoas que ele amava no dia da partida dele. A gente tenta pensar nisso para amenizar um pouco da dor. Obrigado. Obrigado.